Hello my students! Happy Saturday for you all! How are you today? I hope you're very very good Espero que todos vocês estejam muito bem pra gente poder começar mais uma English Class Vamos começar aí mais uma aula de inglês Hoje nós temos uma aula bem bacana, vou tirar algumas dúvidas aí que sempre me pedem sobre os demonstratives Então hoje a nossa aula vai ser sobre pronomes demonstrativos Porque acaba tendo aí uma dúvida grande sobre isso Vira e mexe me perguntam, me mandam lá no direct Então a gente vai aí resolver isso Deixa eu arrumar aqui que eu tô um pouquinho descabelada, tive que prender o cabelo porque tá muito, muito quente But ok So, let's start our class Pra gente poder começar a nossa aula, deixa eu contar aqui pra vocês primeiro Como que vai ser a nossa aula, qual o cronograma aí da nossa aula Ok? Quem tiver ao vivo aí, dá um hello pra teacher, deixa eu ver que vocês estão aí E aí nós vamos estudar então os demonstrativos Como? Como que vai ser a nossa aula de hoje? Eu trouxe um texto pra gente poder estudar Então é um texto pequenininho It's a short text Two paragraphs only São dois parágrafos apenas Que a gente vai estudar E aí nesse texto a gente já vai ver os demonstrativos aparecendo E aí a gente vai entender eles no texto E aí claro, depois eu vou passar um esqueminha pra que vocês não esqueçam mais esses demonstrativos Não tenham dúvida mais Pra gente poder aí seguir adiante Ok? Vai ser aí um material até de consulta pra vocês Qualquer dúvida, volta nessa aula aqui de demonstrativo Que vai tá bem explicadinha E depois a gente vai fazer uma praticazinha Pra poder exercitar o uso dos demonstrativos Combinado? Então esse aí é o nosso cronograma da nossa aula de hoje aí Como que a gente vai seguir a aula So, let's start our class Então nós temos aqui já o texto Tá aqui no primeiro parágrafo, né? Pra gente poder já começar a estudar Tem uma figura aí Uma imagem pra nos auxiliar, né? A compreensão, a memorização Então vai facilitar aí pra gente também Ok? So, let's read the text Então eu vou ler aqui o texto todo Preste bastante atenção Se essa é a sua primeira aula Não se preocupe, tá? Se é a sua primeira aula de inglês Você vai conseguir compreender no final Não precisa ficar preocupado, nervoso Mas se você já estuda Já acompanha as nossas aulas aqui Preste atenção nas palavras que você já conhece As palavras que você já aprendeu Elas vão te auxiliar a conseguir compreender o restante do texto É claro que às vezes a gente não vai conseguir compreender tudo Porque pode ser que tenha muitas palavras novas Mas é sempre focando no que a gente já sabe Que aí facilita a gente ir pro caminho De aprender o que a gente ainda não sabe Certo? So, I'm going to read all the text for you Pay attention, listen carefully And then I'll explain all the text Ok? Então vou ler aqui o texto todo pra vocês Prestem atenção E aí depois eu volto com a explicação Combinado? Good morning, Valkyria So, let's read the text Hello, my name is Juliet Smith And I am a history teacher I live in this small town The name is Forestville Those houses that you can see Are my parents' houses But I live with my husband and children In the first house What I like about my house Is that big tree next to my house And all those flowers around my house Second paragraph This is my family My husband's name is Richard And he is a pilot He likes that profession And I like it too Those boys that you see in the picture Então esse é o nosso texto de estudo aí Pro início da nossa aula Que que a gente tem então Aqui in this text Que que nós temos nesse texto Esses dois parágrafos Nós temos uma pessoa Apresentando A família A casa Se apresentando aí E contando algumas coisas Algumas informações dela Nesse texto E aí a gente consegue até observar isso Aqui também Nas imagens Pra auxiliar Agora vamos compreender Agora vamos compreender O que que ela fala no texto Tá? Então a gente tem um texto simples De apresentação Depois da aula Você pode até fazer o seguinte Pegar esse texto E você colocar as suas informações Assim você vai praticar Você apresentando A sua família Sua casa Pra outras pessoas Isso é algo do básico do inglês A gente se apresentar A gente conseguir falar de nós mesmos Pra outras pessoas Então uma maneira boa de você praticar É trocar as informações aqui À medida que você for melhorando E aprendendo o seu vocabulário E aí você pode usar Esse texto pequenininho Como estrutura Pra contar sobre você Ok? Então esse aí vai ser o homework De depois da aula, tá? Quem me acompanha aqui Já sabe que todas as aulas Eu deixo um homework Pra vocês praticarem Porque isso é muito importante A prática após as aulas também E a prática diária com o inglês So let's understand the text now Hello Então hello É um cumprimento muito usado, né? A teacher sempre chega aqui Com hello pra vocês Então hello, oi, olá My name is Juliet Smith Então ela se apresenta falando O meu nome é My name is Juliet Smith Pode se apresentar de outra forma, teacher? Pode Você pode falar My name is Então eu posso me apresentar Hi, hello My name is Bruna Or I am Bruna Então eu posso falar Que o meu nome é Bruna Ou que eu sou a Bruna Ok? And I am a history teacher Ai, ou ela é minha colega de profissão Teacher Então ela é professora também Só que ela é professora de inglês No She is a history teacher Ela é professora de história Então nós temos aí a mesma profissão Mas de matérias diferentes Então ela se apresenta aí Então, ó Esse I am Que eu Que nós vemos aqui Pra falar, né? Que eu sou Uma determinada profissão Pra contar aí A profissão A gente pode usar Pra contar o nome também Tá? Então ela poderia ter falado I am Juliet Smith And I am a history teacher Ok I live in this small town Eu moro Eu vivo Né? Então live Morar Viver Residir In this small town Nessa cidade pequena Então olha aqui A gente tem a imagem aí The picture Sobre o lugar que ela mora I live in this small town Então eu moro Nessa cidade pequena Teacher Mas cidade não é city? Sim Mas a gente costuma usar City Pra cidades grandes Pras capitais Pras cidades Da região metropolitana Em volta ali das capitais Cidades grandes Quando são cidades pequenas Ou mais do interior A gente costuma falar Town Ok? Então é uma cidade pequena Uma cidade mais aí do interior Depois a gente vai voltar E ver os demonstrativos no texto Ok? Então primeiro vamos só entender o texto The name is Forestville So the name of the town Is Forestville Those houses That you can see Are my parents' houses Those houses Aquelas casas Que você consegue ver That you can see Are my parents' houses São as casas dos meus pais Parents' pais Mas eu moro com o meu marido My husband And children E os filhos Meus filhos In the first house Na primeira casa Então essas casas aí Que a gente vê na imagem São as casas dos pais dela Mas a gente percebe aí Que tem a primeira casa A casa da frente Ela conta que ela mora Nessa primeira casa Então o que eu gosto Na minha casa O que eu gosto Na minha casa Is that big tree É aquela árvore grande Next to my house Do lado da minha casa And all those flowers around my house E todas aquelas flores Em volta da minha casa Around my house Em volta, ao redor da minha casa Então nós já temos aí Nesse parágrafo Alguns demonstrativos Eu vou voltar E vou grifar aqui Pra gente ir vendo eles no texto Vamos entender o Second paragraph This is my family My husband's name Is Richard And he is a pilot Então agora que ela já mostrou Falou da casa Do lugar que ela mora Agora é a família Essa é a minha família O nome do meu marido É Richard And he is a pilot E ele é piloto He likes that profession And I like it too Ele gosta dessa profissão E eu gosto também Those boys That you see in the picture Are my sons Those boys Aqueles garotos Aqueles meninos That you see in the picture Que você vê na foto Na imagem São meus filhos Are my sons One is Alex And the other is Sam Então um é o Alex E o outro é o Sam Finally we have Anne E finalmente a gente tem aqui a Anne She is seven years old Ela tem sete anos Então observe aqui Para falar de idade Em inglês A gente não utiliza Ups A gente não utiliza Eu tenho tal idade A gente fala Eu estou com tal idade Então She is seven years old Ela está com sete anos Anne likes playing in the garden E gosta de brincar no jardim Anne likes this picture Because we look very happy A Anne gosta dessa imagem Dessa foto Porque nós parecemos muito felizes And she always says E ela sempre fala These are my brothers Esses são meus irmãos This is my dad And this is my mom Esse é o meu pai E essa é minha mãe Então aqui ó Dad É a forma carinhosa De chamar father Então dad Papai E mom Seria mamãe A forma mais carinhosa De chamar mother Então são synonyms Ok? Então Agora nós já sabemos O que se trata o texto Entendemos todo o vocabulário Let's see the demonstratives here In this text Então vamos ver aí Os demonstrativos no texto Então a gente tem vários demonstrativos aqui E eu vou grifando Para a gente entender Qual está sendo aí A função O significado De cada um deles Antes da gente entender Lá no esqueminha Então aqui a gente está entendendo Na prática primeiro Que vai facilitar Muita memorização De vocês E conseguir utilizar Depois Mas aí eu vou deixar Aqui embaixo Eu vou mostrar para vocês Um esquema Para não ter dúvida Muita mais Ok? So Let's see The text again Hello My name is Juliet And I am a history teacher I live in this small town Temos aí o nosso primeiro demonstrativo This This I live in this small town Então esse this Seria aí Esse Essa Eu moro Eu vivo nessa Cidade pequena Certo? E aí por que ela usou This Aqui? Porque é a cidade que ela está É a cidade que ela mora Então é a cidade que está mais próxima dela Certo? Então o this A gente usa para algo que está Mais próximo da gente E aí Quando a gente vai falar Sobre algo no singular Que está próximo A gente usa esse demonstrativo This Porque como é uma única cidade Que ela está falando Singular I live this In this small town The name is Forestville Those houses that you can see Are my parents' houses Mais um demonstrativo Agora completamente diferente do primeiro Those houses you can see Então Aquelas casas Agora A gente tem aqui a palavrinha Houses Casas Então está no plural Além disso Ela mostra Aquelas casas Que você consegue ver Então É como se a gente estivesse ali Com ela E ela está mostrando Aquelas casas Então não está tão perto dela E por isso Ela utiliza Ela utiliza o demonstrativo Those Those Ok? Que seriam então Aqueles Aquelas O those Ele é Completamente diferente do This Por quê? Ele é utilizado para algo que está Longe E no plural Certo? Porque a gente tem aqui a palavrinha Houses Ok? Quem já acompanha a aula Já deve estar se perguntando Já viu sobre demonstrativos Já estudou algo sobre Já deve estar se perguntando E esse that Que tem aqui depois De houses Esse that Ele não está aqui Como pronome demonstrativo Tá? Ele está como pronome relativo Não vou entrar em gramática Porque não tem necessidade Certas informações Mas aqui Ele A palavrinha that Ela é usada como pronome demonstrativo Também Eu vou mostrar isso para vocês Mas aqui Essa palavra não tem essa função Ela significa que Então aquelas casas Que você consegue ver Que você pode ver Então aqui esse that Tem o significado de que E aqui no caso No nosso caso aqui Da frase In English Mas esse that Ele nem é obrigatório Estar aqui Tá? Eu coloquei Mesmo Para que você Consiga ver Que Às vezes a gente Aprende o significado De uma palavra A utilização De uma palavra Mas nem sempre Ela vai ser usada Só daquela forma Né? Então o that Aqui Ele não tem O sentido de Aquele Aquela Tem o significado de Que Tá? Então Aquela casa Que eu morei Ano passado Aquelas Casas Ali em frente Então Tem esse sentido Aí de que Tá? Mas aqui Nem era obrigatório Tá? Eu poderia falar a frase Então nem vou grifar Porque não tá Como demonstrativo Aqui pra gente Agora sim o that É um demonstrativo Aqui pra gente Então What I like About my house O que eu gosto Da minha casa Is that Big tree É aquela Árvore grande Next To my house Do lado Next Do lado Da minha casa Então That big tree Aquela Árvore grande Como ela tá mostrando Pra gente Ou na foto Ou Na Na vista Assim, né A A cidade Como se ela estivesse mostrando Apresentando Ela vai E provavelmente Aponta, né Aquela Árvore grande Então A gente consegue ver Que Se ela não está Perto Das casas Ela também não está Perto da árvore Então Por isso Que ela utilizou That Então Lembra que a gente viu aqui Quando ela falou This Ela usou This Porque é algo Que estava próximo dela Ela tá dentro da cidade Então Ela usou Essa cidade Mas agora Ela não está Próximo da árvore Então Ela utilizou Aquela árvore Então That A gente utiliza Pra algo Que está longe Igual Those Só que Those A gente utilizou Porque era plural Those houses Aquelas Casas E agora A árvore É uma só Então é apenas Uma árvore Que ela Tá mostrando Aqui pra gente Então That Usa pra longe Mas no Singular And all those Flowers Around my house E todas Aquelas flores Ao redor Da minha casa Em volta Da minha casa Então agora Mais uma vez O those Porque Olha Olha o tanto De flor Que tem Em volta Da casa São várias Né Many Many Flowers Então plural Por isso Utilizamos Então Those Flowers Aquelas flores Ao redor Da casa Second paragraph Essa É a minha família Essa É a minha família Essa É a minha família Então a gente A gente não consegue Falar se tá longe Se tá perto Né É algo Abstrato Mas o que que acontece A gente citou A profissão Antes Então Significa aí Que está no Passado E quando a gente Fala algo Antes A gente quer retomar Algo que já foi dito Algo que já aconteceu A gente considera Longe Porque já aconteceu Né Então a gente considera Longe Por isso Usou aqui O that Então ó A gente vai ver Que as utilizações Aí do demonstrativo Não é só De longe Ou perto Em questão De algo Palpável Né A gente vai ter Em outras situações Calma que eu vou explicar Daqui a pouquinho Então He likes That profession Qual profissão? Pilot A que foi citada Antes Na frase anterior Those boys That you see In the picture Are my sons Então Aqueles meninos Aqueles garotos Those boys That you see In the picture Are my sons Mais uma vez Mais uma vez A palavrinha That Não tem o sentido De demonstrativo Teacher É só o that Que acontece isso Those Those Não acontece Tá Então Então é só o that Que tem esse sentido De que Então aqueles garotos Que Você vê Na foto São meus filhos Are my sons Ok? Então o that aqui Não é demonstrativo One is Alex Always says E ela sempre fala These are my brothers This is my dad And this is my mom Então olha só Apareceu o último demonstrativo Que não tinha aparecido no texto ainda These Esses São os meus irmãos These are my brothers Então these é o plural Do this Que a gente já tinha visto Então pra perto Se for um só Aí a gente utiliza This This is my dad This is my mom Mas e se for plural? These These are my brothers Excellent Então nós Vimos aí Todos os demonstrativos Aqui no texto Nos dois parágrafos Então olha Teve mais de dez Eu acho Onze Onze demonstrativos É sempre assim Pra apresentar A nossa casa Apresentar A nossa família Se apresentar Pra alguém Não Aqui eu exagerei No texto Pra vocês Porque a gente está Estudando o objetivo Da nossa aula de hoje É estudar os demonstrativos Então como eu disse Esse texto Pode ser uma referência Pra você utilizar Pra se apresentar Pra contar um pouco Sobre você Mas eu exagerei Aqui nos demonstrativos Porque é o foco Da aula de hoje Mas depois Se vocês quiserem A gente pode fazer Uma aula De se apresentar Já que é algo Tão básico E é tão importante A gente aprender A falar Se você for conhecer Qualquer pessoa Você precisa Se apresentar Falar seu nome O que você faz A gente pode estudar Um pouquinho Sobre personal information Numa outra aula Então se vocês quiserem Depois deixem aqui Nos comentários Da aula pra teacher Que aí a gente Faz esse estudo Numa próxima aula A gente programa isso Combinado Que aí não é o foco Da aula de hoje Mas a gente pode Ter uma aula específica Sobre isso Inclusive Se você Não deixou ainda O like Aqui na aula Da teacher Please Come on Estamos aqui No sábado Estudando Né Uma aula tão bacana Tão importante Né Um conteúdo tão importante Deixa um like Aqui na aula da teacher E se você Não é inscrito ainda Aqui Se você chegou aqui Agora No canal Já se inscreva aqui Que a gente tem aula Todas as semanas Todos os sábados Às 8 horas da manhã E todas as quartas Às 7 horas da noite Às 19 horas A gente tem aula Ao vivo de inglês Fora que às vezes Tem algumas aulas Esporádicas Também né Mas todas as semanas São esses dois dias De aula ao vivo Então você pode tirar Suas dúvidas Pode praticar E estudar Bastante inglês Tá certo? Então já Se inscreve aqui Ativa as notificações Né Clica aqui no sininho Da notificação também Pra você não perder Nenhuma aula Tem muita aula bacana aqui E Se você tá começando agora Depois Dessa aula aqui Volta lá no canal Que tem muita aula bacana Pra você estudar bastante Até chegar a nossa próxima aula Ao vivo Na quarta-feira que vem Combinado? Então Agora que a gente viu Na prática Né A gente já viu Dentro do texto Um pouco sobre Esses demonstratives Vamos ver aí Como que é exatamente A utilização Desses demonstratives Vamos entender aí Todos eles Direitinho Ok? Stephanie Isso vai ser ótimo Falar sobre cada um Isso mesmo Pois é E ó Então A gente vai programar Uma aula aí Sobre Se apresentar Falar sobre nós Perguntar sobre o outro Né Às vezes Vamos supor Vamos imaginar Que vocês Vão trabalhar Numa multinacional E precisam Recepcionar Uma pessoa de fora Precisam recepcionar Alguém aí Lá do Canadá Na empresa de vocês Aqui no Brasil Pra você Recepcionar Essa pessoa Você vai precisar Se apresentar Vai precisar Perguntar Informações Dessa pessoa Ter essa comunicação Inicial Pra conhecer Né Então isso é Extremamente Importante Tá Eu sempre dou Esses exemplos Aí de empresas Porque eu sei Que a maioria Que estuda Inglês aqui Tem o objetivo De De Querer Aprender inglês Pra melhorar A carreira profissional Né Pra conseguir Ou uma colocação Melhor no mercado De trabalho Pra conseguir Uma promoção Aumentar o salário Enfim Eu sei que a maioria Dos alunos aqui Tanto os alunos Aqui no canal Quanto os meus alunos Lá no curso Be Ready Que é meu curso Online Fechado A maioria dos alunos Tem o objetivo De crescimento Profissional Mas não importa Se você Tem outro objetivo A gente Sempre vai cair Em certas Mesmas situações E essa De se apresentar Começar uma Comunicação inicial É uma delas Que não tem como A gente fugir Por isso que eu falo Que é sempre Do inglês básico Porque é algo Que todo mundo Ou já vivenciou Ou vai vivenciar Não tem como fugir Então é algo Que acaba ajudando Todo mundo Né E eu dou Esses exemplos Porque quem não sabe Vou fazer só um parênteses Aqui antes da gente Continuar a aula Porque é importante Vocês terem Esse conhecimento Na prática Né Não adianta A gente aprender As coisas E pra que eu vou usar isso É bom a gente saber Que sim A gente vai usar E em quais situações Nós vamos usar Né Pra quem não sabe Eu tenho formação Acadêmica Em engenharia química Foi a minha primeira Formação acadêmica Minha primeira graduação E eu trabalhei Em multinacionais Eu trabalhei Na área de química E trabalhei Em grandes empresas E como eu já sabia inglês Eu sempre recepcionava Pessoas de fora Ajudava nas reuniões Porque infelizmente Muitas pessoas Não sabiam inglês Apesar de ter Formação Né Eu estudava engenharia Na época Quando eu consegui Meu primeiro grande emprego Eu tava no início da faculdade Mas como eu já sabia Inglês Eu sentava em reuniões Com engenheiros formados Que não sabiam inglês E eu sabia Então Pude auxiliar Isso bastante E tenho alunos Que já vivenciaram isso Né Eu tenho alunos Que trabalham Em grandes empresas Em empresas Que tem contato Com filiais De outros países E isso acontece Demais Inclusive Alguns dos meus alunos Conseguiram Promoção Teve aluno Que era estagiário E conseguiu Efetivar Em uma grande empresa Graças a Estar estudando inglês A ter estudado inglês Então Isso muda A vida De muitas pessoas E eu tenho A alegria De falar Que isso mudou A minha vida Na época Em que eu trabalhava Na área de engenharia Hoje eu não pretendo Trabalhar com isso mais Né Eu troquei De profissão Sou muito feliz Aqui como professora De inglês De vocês Mas eu vejo Vários dos meus alunos Passando por isso Né Então eu fico muito feliz A cada relato Né Teacher Eu consegui uma promoção Meu salário aumentou Consegui ser efetivado Consegui mudar de emprego Então É algo que eu gosto De compartilhar Com vocês Porque eu sei Que tem muita gente Aqui buscando isso E aí Eu afirmo Para vocês Gente Acontece de verdade Então é bom A gente prestar atenção Nessas pequenas Situações aí Cotidianas Porque é isso aí Que vai fazer A gente chegar Em situações Maiores Entende? Não adianta A gente querer Pensar assim Ah eu preciso Se eu estou estudando Engenharia Eu preciso urgentemente Aprender o inglês Técnico de engenharia Não Você precisa começar Do básico Você precisa aprender A conversar com alguém Recepcionar alguém Se apresentar Para depois Você ir lá No técnico Porque se você Não souber o básico Ninguém vai te chamar Para participar De uma reunião técnica Entende? Então você precisa Aprender Esse início Que você vai Poder utilizar Com pessoas Dentro do trabalho Fora do trabalho Colegas Alguém na rua Numa viagem internacional Em várias outras situações E quando você fica Bem Nisso aí E aí você consegue Dominar Essas situações Aí sim Você vai evoluir E é assim Que aí a gente chega Na fluência No inglês Certo? Combinado? Então por isso Que eu dei Esse parênteses aqui Que é muito importante A gente ver Para que eu estou Aprendendo isso Onde que eu vou Utilizar isso E às vezes A gente acha Que tem sempre Uma situação Muito específica Mas tem inúmeras situações Que às vezes Passa até desapercebido Né gente? Ai é uma coisa Tão boba Tão É É tão do cotidiano Que a gente nem Presta atenção Que acontece Né? E acontece Bastante Inclusive Virar o ano Que vem Chegando Na fluência No inglês Quem quiser Quem tiver Essa vontade A necessidade Tiver comprometido Aí ó Pode ter certeza Que eu vou ajudar E muito Então fica ligado Que a gente vai ter Uma série de aulas Fora as aulas ao vivo Que a gente tem Aqui toda semana Mas a gente vai ter Uma série de aulas Específica Que eu vou ensinar Como chegar A fluência No inglês Eu vou dar O passo a passo Certinho Que não tem erro É o passo a passo Que eu usei Para chegar na fluência É o passo a passo Que eu uso Com os meus alunos Lá no curso Be Ready E tem muito resultado É nesse É esse tipo De resultado aí Aluno sendo promovido Aumentando salário Fazendo intercâmbio Conseguindo Um emprego Em outra Cidade Em outro país É esse nível aí De resultado Que a gente tem Então se você quer Também esse resultado Perde as aulas Aqui não, hein? Já ativa aqui A notificação Para não ficar de fora Então voltando Aí aos nossos Demonstrative Nós temos então Quatro pronomes Demonstrativos No inglês São apenas quatro Então é algo Que já facilita Muito a nossa vida Porque no português A gente tem mais Então nós temos Apenas quatro Que são esses aqui Que estão grifados Nas frases Observe que todas As quatro palavrinhas Começam com TH Né? Então O que a gente Precisa fazer Para pronunciar Corretamente A gente vai Colocar a ponta Da língua No dente Para sair O som Soprado Tá? Não é Som de T Não é Som de F É uma mistura E esse som Ele é um dos mais difíceis Da gente reproduzir Porque não existe No português Né? A gente chama isso De fonema O que que é isso? Fonema É o som Das letras Ou das sílabas Dentro de uma palavra Né? Então é um som Específico De uma letra Ou de uma sílaba E esse fonema Esse som Do TH A gente não tem No português Então por isso Que fica Um pouco complicado Da gente entender Né? Porque não é Simples assim De falar Ah é som de F Ah não é som de T Não Não é simples assim Tá? Mas o que que a gente faz? A gente vai fazer Um som soprado A gente coloca A ponta da língua No dente Porque o som Dessa sílaba Ele sai Entre a língua E o dente Então faz um som De soprado Tá? Aqui eu tô exagerando Né? Eu coloco Quase metade Da língua Pra fora Pra vocês verem Como eu estou fazendo Mas não tem necessidade Só a pontinha mesmo Tá? E se Quando você estiver Praticando Quando você for Falar essas palavras Aqui agora Por exemplo Se você cuspir Na tela do computador Na tela do celular Preocupa não É assim mesmo Até a gente acostumar Acontece isso E às vezes Até depois que já tá acostumado Né? Quantas vezes a gente Falando português Falando alguma coisa E sem querer Cospe Acontece Não tem problema Tá certo? Mas aí Que que eu aconselho Quando vocês forem praticar Pratica na frente Do espelho Tá? Porque aí você vai ver O que que você tá fazendo É muito importante Você perceber O que que você tá fazendo Aqui agora na aula Você tá percebendo O que eu tô fazendo Certo? Depois da aula Quando você for praticar Você vai pra frente Do espelho Pra você conseguir comparar Eu tô fazendo igual A teacher fez Tá parecido O som tá parecido E aí você vai utilizar Todos os seus sentidos Pra poder observar Se tá saindo certo Ou não Tá bom? Então ó Você vai colocar A ponta da língua no dente Toda vez que tiver O TH na palavra Não importa Se é no início Se é no meio Se é no final Da palavra Sempre a gente coloca A ponta da língua no dente Pra fazer o som correto Tá? Mas aqui Todas as palavras Começam com TH Então eles estão no início Fica um pouco mais fácil Tá? Então ó Vamos lá A primeira palavrinha O primeiro demonstrative É This This Apesar de ter a letra I A gente não faz som de I Tá? Então é um som de Ã This This É como se tivesse Um A com Tio Aqui Tá? Então Ã Ã This This A segunda palavra O segundo demonstrative That That Fica um som Meio Lembrando um Z Olha That A língua dá até uma tremidinha Quando você estiver falando Perceba O que que tá acontecendo Tem vezes que até faz cosquinha That Por tremer Aí perto do dente A terceira palavrinha Terceiro demonstrative These These Apesar de ser a letra E Esse sim tem o som de I These E aí ele sai um pouquinho mais cantado Observe que ele é um pouquinho mais arrastado E aí Por último Those Those That's it Então essa é a pronúncia Que depois vocês vão praticar bastante Mas vamos entender aqui Como que a gente vai utilizar esses demonstratives Ó A gente tem aqui na nossa tabelinha Que Esses de cima São usados no singular Singular E os de baixo são usados pra plural Plural Ok? Então olha No singular This Is An Apple That Is An Apple Então ó Nas duas frases As duas frases estão no singular Nas duas imagens eu tenho One Apple Uma Maçã Certo? Mas qual que é a diferença? Aqui na primeira imagem A maçã tá Perto de quem tá falando Né? Tá aqui Tá Dá dando até pra pegar na maçã A pessoa tá apontando Mas tá até encostando na maçã Então tá no singular Mas tá perto This Is An Apple Essa é uma maçã Mas na segunda imagem A maçã está Longe Por isso usamos That That Is An Apple Então Thus Nós usamos no singular Perto That Singular Longe Teacher Perto Perto e longe A partir de quantos metros Eu considero longe Não tem exatamente aí Um comprimento Que a gente pode Medir e falar Tá perto Tá longe Que que a gente faz É por comparação É sempre por comparação Tá Então alguma coisa Eu vou falar Se tá perto Ou se tá longe Comparando com outra coisa Pode Comparando na minha cabeça Eu nem preciso falar Essa comparação E geralmente A gente compara Como Se eu estou falando Com alguém Eu vou comparar A distância Do objeto Comigo E com a pessoa Que tá me ouvindo Então se tá mais perto De mim Eu que estou falando E tá mais perto De mim Eu uso De perto Se tá mais perto De quem tá me ouvindo Tá mais perto Da pessoa Que eu estou falando Aí eu uso That Porque aí Consequentemente Tá mais longe De mim Certo Eu posso também Fazer a seguinte Comparação Quando a gente Tá falando aí De objeto Quando se trata De objeto Se a gente Vê que o objeto Tá perto A ponto de Conseguir pegar Conseguir encostar Igual aqui Na imagem da maçã Né A pessoa esticou A mão E conseguiu pegar Conseguiu encostar A gente usa De perto Aí eu estiquei Meu braço E mesmo assim Nem encostei No objeto Então a gente Usa o pra longe Essa é uma referência Que eu faço Pra mim Tá Isso aí Dificilmente Vocês vão encontrar Em livros Porque foi algo Que eu criei Pra poder Conseguir Utilizar Vou usar o This Ou vou usar o That Então É uma referência Que eu utilizo Tá Mas geralmente É essa comparação Tá mais perto De mim Que eu tô falando Ou tá mais perto De fulano Que tá me ouvindo Que tá conversando Comigo Tá bom E quando for No plural Quando for no plural Nós vamos usar Esses aqui De baixo Então plural These are apples Apples Plural Então aqui ó Na nossa imagem Nós temos One, two, three Three apples So these are apples Essas são maçãs E aí na última imagem The last picture Those are apples Plural também Porém agora As maçãs estão longe Those are apples Ok? Quem tá ao vivo aí Me conta se tá ok aí Se estão conseguindo acompanhar Se tem alguma dúvida Deixe aqui no chat Qualquer pergunta Deixe aqui no chat Que eu respondo vocês Mas me contem aí Tá dando pra acompanhar Se tá compreendendo Direitinho aí Eu quero saber Ok? Então Nós temos aí Esse esqueminha Pra vocês lembrarem Mas como a gente Viu no texto Nem sempre A gente fala de Objetos né Às vezes a gente Tá falando de coisas Que não é palpável Não A gente não consegue Pegar A gente não consegue Encostar E aí Eu vou usar This That That These Those Oh my goodness O que eu vou fazer? Então Nós temos Outras seguintes situações Por exemplo Se a gente tá falando aí De lugar Cidade Estado A casa Um estabelecimento Uma rua Um parque Qualquer lugar Se eu estou falando De um lugar Eu vou usar Pra perto Ou pra longe Se você Está Naquele lugar Que você está falando Você vai usar Pra perto Se você tá falando De um lugar Que você não está Dentro daquele lugar Você usa pra longe Então por exemplo Vou dar um exemplo aqui Eu moro na cidade Que chama Betim Ela é do lado De Belo Horizonte Mas eu moro em Betim Então se eu quiser falar De Betim E eu estou aqui Em Betim No momento Eu vou usar This This city Is very good Essa cidade é muito boa Eu gosto I love Betim Mas se eu quiser falar De Belo Horizonte Eu vou usar That Ah mas é A cidade do lado Bruna Ok Mas ela tá mais longe Do que a cidade que eu tô Não faz sentido Então Tá vendo Que é tudo comparação Então se eu quiser falar De Belo Horizonte Eu vou usar That city Is very good too Aquela cidade É muito boa Também Então pra lugar A gente vai usar Essa referência Se você está no lugar Que você está falando Usa o de perto Se você Não está no lugar Que você está falando Usa o de longe Ok Dá pra falar Essas palavras Em outras frases Que não estão se referindo A longe De perto Sim Exatamente Então A gente usa Essa questão aí De comparação Então Quando se trata De objeto A gente consegue Ter essa noção Clara De longe De perto Quando são Do lado Mas é a casa Do vizinho Eu não estou Lá agora Aí eu uso De longe Ah eu quero Falar do meu País Brasil Eu estou No Brasil Agora Então eu uso De perto Se eu quiser Falar né This country Is very big Esse país É grande demais Is too big Agora se eu for Falar de um outro País Qualquer que seja Seja aqui do lado Do Brasil Ou seja lá Do outro lado Do oceano Não tem problema A gente usa o de Longe Porque a gente Não está Dentro daquele lugar No momento Compreenderam? Me contem aí Se está Ficando claro Outra situação Que a gente tem Que é a questão Aí de Passado Presente Futuro Quando a gente Vai falar De algo Que já aconteceu Algo que vai Acontecer Né Algo que está Acontecendo Agora Como que a gente Vai referenciar Isso Toda vez Que a gente Vai falar De algo Que já aconteceu Toda vez Que for passado A gente vai usar Para longe Tá Então toda vez Que for passado Algo que já Aconteceu A gente usa O demonstrativo De longe E quando for Presente Futuro A gente usa O demonstrativo De perto Tá E essa questão De presente Passado Futuro Né No geralmente Mais é passado E futuro Porque o presente É tão Rápido Né Já falei Já não é Já não é presente Mas já passou Não é verdade? Então a gente Consegue perceber Ter uma percepção Melhor Se a gente Só fala Passado E futuro Essa questão De passado E futuro Pode ser Também De algo Que eu Já falei Acabei De falar Mas já É passado Vou voltar Aqui No texto Que nós Temos Esse exemplo Então olha Por que a gente Usou That Pra longe Porque é a profissão Que a gente Falou Na frase Anterior Então Quando a gente Quer falar Algo Que já Foi Dito Já Foi Citado Na frase Anterior No parágrafo Anterior Isso Quando a gente Fala De texto Mas se eu Falei Antes Aí a gente Usa O de longe Os demonstrativos Pra longe Se é algo Que eu vou Falar ainda Que eu tô Mostrando Que eu estou Falando Aí a gente Usa Os demonstrativos De perto Tá certo? Então Essas são As situações Que a gente Vai Utilizar Os demonstrativos Nem sempre A gente Utiliza Só pra Falar De objeto Só pra Falar De algo Palpável A gente Tem A gente Pode usar Os demonstrativos Pra falar De pessoa Nós Vimos No texto Que a menina Fala Mostrando Na foto These Are My Brothers This Is My Dad This Is My Mom Esses São Meus Irmãos Esse É meu Pai Essa É minha Mãe Então Eu posso Apresentar Eu tô Com a Minha Amiga Aqui Na festa Oh Guys This Is My Friend Essa É minha Amiga Ah Mas A minha Amiga Passou Lá Do Outro Lá Da Rua Oh That Is My Friend Aquela É minha Amiga Então Então Para Pessoa Também A Gente Utiliza Isso Tá Certo Então A gente Tem Aí Essas Situações E Como Eu Disse É Sempre Por Comparação Mas Teacher Se Eu Confundi Se Eu Tô Com Um Objeto Aqui E Ah Ele Tá Tá Um Pouco Longe De Mim Mas Mesmo Assim Eu Usei O Demonstrativo De Perto Ah Errei No Problem Como É Algo Que É Por Comparação E É Subjetivo Né É Algo Que Vai Dar Compreensão Da Interpretação De Alguém A Gente Não Consegue Realmente Falar Assim Sempre Tem Que Ser Assim A A Fórmula De Bolo Pra Poder Falar É Perto É Longe Né A Gente Não Consegue Então O Mais Importante De Vocês Observarem E Não Errarem É Se Tá Usando No Singular Ou No Plural Esse Aí Ó É Certo Né Então Se Eu Tô Falando De Algo Que É No Singular Eu Tenho Que Usar This Ou That Se É Plural These Or Those Ah Mas Eu Troquei Em vez De Falar Those People Aquelas Pessoas Que Estão Ali Do Outro Lado Da Rua Eu Falei These People Essas Pessoas Não Tem Problema Tá Na Maioria Das Vezes 99% Das Vezes Não Vai Ter Tanto Problema A Outra Pessoa Ela Vai Compreender O Que Você Disse Então O Importante O Que É Erro Mesmo Aqui É Se A gente Trocar O Plural E Singular Mas Se Correta Possível Mas Tem Erros Que Não Fazem Tanta Diferença Sabe Então Não É Tanto Problema Então Foquem Mais No Plural E No Singular E Aí À medida Que Vocês Forem Praticando E Praticando Aí Vocês Vão Ter Uma Percepção Melhor Sobre Essa Questão De Perto E Longe Combinado Então Para A gente Poder Praticar Um Pouquinho Esses Demonstratives Eu Coloquei Umas Figuras Umas Imagens Aqui Para A gente Poder Escolher Qual Demonstrativo Que A gente Vai Utilizar Tá Então A gente Vai Analisar As Imagens Vamos Analisar As Figuras E Vamos Ver Qual Demonstrativo Que A gente Vai Utilizar Eu Já Deixei Aqui As Opções Então A gente Já Tem Duas Opções Para Cada Frase Combinado Então Olha Só A Primeira Imagem Aqui We Have Two Boys Talking And Then We Have A Girl Look The Girl Is Far Away Tá Longe Né? E Aí O Garotinho Aqui Ele Vai Falar This Is My Friend Julie Or That Is My Friend Julie Think About It Pense Aí Então Vai Utilizar Qual That Porque A garota Tá Longe Mas A gente Nem Sabe Tá Muito Longe Não Tá Longe Mas Olha Só Ele Tem Uma Pessoa Que Tá Do Lado Dele E Uma Outra Que Não Tá Do Lado Então Por Comparação A Julie Tá Longe Então Ele Pode Usar Pra Poder Mostrar Pro Amigo Lá That Is My Friend Julie Aquela É Minha Amiga Julie Ok Second Picture Segunda Imagem Olha Só Segunda Imagem Ele Tá Apresentando Quem Brothers Os Irmãos Então Já É Plural Brothers Nós Vamos Usar These Are My Brothers Or Those Are My Brothers These Are My Brothers Esses São Os Meus Irmãos Então Quem Ele Tá Apresentando Tá Mais Perto Dele Do Que A Outra Pessoa Que Tá Ouvindo Então Por Isso Usamos O De Perto Nessa Situação These Are My Brothers Third Picture Ele Tá Apresentando Quem Oh The Dog Ai Que Bonitinho O Cachorrinho Dele Então Ele Vai Usar This Is My Dog Or These Are My Dog Esse Aí Tem Nada A ver Com Perto E Longe Então Esse Aí Tem Um Erro Mais Grotesco Um Erro Mais Exagerado Então Temos Aí Os Dois De Perto Mais Um Singular E Outro No Plural No Colo Dele Nós Vemos Apenas One Dog Only One Dog So It's Singular We Use This Is My Dog Se ele Tivesse Vários Dogs Tivesse Vários Cachorrinhos Com ele Aí sim Seria These Are My Dogs 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 Tinha Que Estar No Plural Também Para A Frase Estar Correta Ok Next Picture Aqui Embaixo A Primeira Da Linha De Baixo Então Ele Está Apontando Para Algo O que Que É Cats So He Is Saying That Is My Cats Or Those Are My Cats We Have Here One Two Three Cats So It's Plural Those Are My Cats Plural Next Picture This Is My House Or That Is My House Look É a mesma Situação Da Primeira Imagem Que A Gente Viu Ele Está Apresentando Algo Para Alguém E Esse Algo Está Mais Longe Do Que O Alguém Que Ele Está Conversando Então Por Isso Por Comparação A Gente Pode Utilizar O Para Longe That Is My House Mas Não Tem Nenhuma Outra Casa Antes Teacher É A Primeira Casa Que Está Vendo Pode Usar This Is My House Pode Porque Como É Por Comparação Como É Algo Que Vai Depender Da Sua Interpretação Você Pode Interpretar Por Um Desses Dois Jeitos Então Esse É Um Dos Casos Que Não Faz Diferença Nenhuma This Is My House That Is My House Ok Both Are Correct As Duas Formas Estão Corretas And The Last Picture This Is My House Or That Is My House Então Agora Ele Está Do Lado Da Casa Ele Está Bem Frente A Casa Se A 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 Motiva Ele Falar That Is My House Tem Algum Problema Não Problema O Mais Importante É Observar Se Você Está Usando Singular Com Singular Está Falando De Um Objeto No Singular E Usa O Demonstrativo No Singular Ou Se Você Está Falando De Objetos No Plural E Está Usando O Demonstrativo No Plural Esse É O Mais Importante De Tudo A Medida Que Vocês Muito Mais Sobre Essa Questão De Comparação A Questão Do Passado Futuro Enfim A medida Que A gente For Estudando Mais Vocabulário A Gente Consegue Ir Construindo Melhor As Frases E Compreendendo Melhor As Coisas Que A gente Ouve E Lê Está Certo Então Para A gente Finalizar Vamos Só Retomar Aqui O Nosso Quadrinho Então For Singular This Is An Apple So Close Perto That Is An Apple Singular But Far Longe Plural These Are Apples Plural Close Those Are Apples Plural Far Ok Então Esse Aí É O Esqueminha De Demonstrativo Para Você Não Esquecer Mais E Conseguir Praticar Cada Vez Mais Né A Medida Que A Gente For Estudando Mais Vocabulary Então Pratique Bastante Como Eu Disse Treine Essas Palavras Então Eu Vou Deixar Dois Homewords Que Eu Já Tinha Deixado Um Né Você Tentar Se Apresentar Usando Esse Texto Teacher Como Que Eu Vou Usar Aqui O Texto Eu Vou Disponibilizar Para Vocês Claro Se Você Ainda Não Faz Parte De Nenhum Dos Nossos Grupos Pode Eu Vou Estar Aqui Na Descrição Da Aula Os Links Para Vocês Participarem Entre Um Dos Nossos Grupos Ou Do Whatsapp Ou Do Telegram Que Eu Disponibilizo Todos Os Materiais Todos Os Conteúdos Das Aulas Nos Grupos Tá E Quando Você Estiver Estudando Estiver Praticando Me Marca Nos Stories Lá Do Seu Instagram Eu Quero Ver Você Estudando Praticando Depois Da A A Combinado Então Me Mostre Tire Foto Filme Se Quiser Falar Se Apresentar Em English Nos Stories Fique A Vontade Mas Me Marque Que Eu Quero Muito Ver Vocês Praticando E Estudando Após As Aulas Então Esse É o Primeiro Homework O Texto Segundo Homework Praticar Esse Vocabulário Praticar Essas Palavras Na Frente Do Espelho É Muito Bom Você Sempre Falar Um Pouquinho Na Frente Do Espelho Pra Você Ir Vendo O Que Você Tá Fazendo Você Vai Ter Uma Tensão Maior Você Vai Se Ouvir Vai Se Ver E Aí Fica Muito Mais Fácil Praticar Third Homework Terceiro Dever De Casa Você Vai Praticar Os Demonstrativos Com As Coisas Ao Seu Redor Ao Longo Dos Dias Então Tudo Que Você Já Souber O Nome Em Inglês A Medida Que Você For Melhor No Seu Vocabulário Você Vai Começar A Apontar A Falar Para Si Mesmo As Coisas Que Você Tem Ao Seu Redor Seja Lugares Objetos Pessoas E Toda Vez Que For Possível Falar Em Voz Alta Tá Tem Situações Que Não Dá Se Eu Estiver No Trabalho Eu Ficar Lá Aquele Ali É Meu Chefe Aquele Ali É Meu Colega O Povo Vai Achar Que A gente Tá Doido Né Ok Então No Trabalho Você Pode Fazer Em Pensamento Mas Em Situações Que Te Permitam Fale Em Voz Alta É Sempre Muito Importante Tudo Que Você For Fazer Estudo De Inglês Falar Em Voz Alta Seja Um Texto Um Diálogo As Frases Que Você Monta Essas Atividades Práticas Que Eu Passo Para Vocês Do Dia A Dia Fale Em Voz Alta Combinado E ao longo Dos Dias Quando Vocês Estiverem Estudando Praticando Me Marca Nos Stories No Instagram Quero Ver Muito Vocês Estudando E É Uma Forma De Você Se Comprometerem A Estudar E Praticar Né Porque Ah Eu Tenho Que Mostrar Para Teacher É Igual Na Escola Ah Eu Tenho Que Ganhar O Visto No Caderno Eu Não Sei Se Na Cidade De Vocês Falam Sim Mas Aqui Sempre Foi Assim Eu Tenho Ganhar O Visto Da Professora No Meu Dever De Casa Eu Vou Fazer Para Mostrar Para Professora Vocês Tem Que Fazer O Dever Para Me Mostrar Também Combinado Porque Vocês Não Deixam De Fazer Então Nós Vamos Fazer Assim Ok Então Vocês Me Mostrem Que Eu Quero Ver E Qualquer Dúvida Que Vocês Tiverem Deixe Aqui Nos Comentários Da Aula Que Em Qualquer Momento Que Vocês Tiverem Dúvida Eu Respondo Ajudo Vocês Para Vocês Realmente Evoluírem No Inglês Combinado E Claro Se Inscreva Aqui No Canal Se Você Não É Inscrito Ainda Deixe Seu Like Aqui Na Aula Nós Temos Aulas Todas As Semanas Quartas E Sábados E Vamos Ter Uma Série De Aulas Para Você Chegar A fluência No Inglês Esse Ano Então Fica Ligadinho Aqui Nas Minhas Redes Sociais Que Você Vai Evoluir No Inglês Vai Destravar O Seu Inglês Esse Ano Combinado Então Fica Aqui Ligado Participe Das Aulas Porque Sim Vamos Destravar Esse Inglês Cláudio Ótima Aula Parabéns Teacher Thank You My Student Aí ó Cláudio É meu Aluno Aqui No Youtube E lá No Meu Curso Be Ready Também Tá Sempre Presente Nas Aulas Tanto Aqui Quanto Lá Eu Vigio Hein Vocês Acham Que Eu Não Vigio Não Eu Observo Quando Vocês Estão Fazendo As Aulas Em Que Aula Que Estão Eu Sempre Vigio Os Meus Alunos Então ó Aqui Vocês Não Estão Sozinhos De Jeito Nenhum Eu Pego No Pé Pego Pela Mão Vamos Estudar Inglês Juntos E Vamos Chegar Aí Nessa Fluência Nessa Tão Sonhada Fluência Vocês Vão Ver Que Não É Tão Difícil Assim Quanto Vocês Imaginam Tá Porque Eu Acompanho Vocês De Perto Então A gente Tá Aqui Juntos E Certo Não Tem Como Dar Errado Não É Verdade Então Aqui Vocês Podem Ter Certeza Que Vocês Tem Esse Acompanhamento Tem Esse Auxílio Tem O Conteúdo Tem A Metodologia Eficaz E Certa Pra Chegar Na Fluência Então Basta Se Inscrever Acompanhar Aqui Participar Das Aulas Ok O Restante Vocês Deixam Comigo A Parte Mais Pesada Tá Comigo Combinado So I Desejo A Todos Vocês Um Maravilhoso Fim De Semana E Claro Pra Quem Foi A Primeira Aula Desse Ano Aqui Quem Não Participou Da Aula Passada Depois Volta E Assiste A Aula Passada Aqui No Canal Que Eu Ensinei Como Planejar O Estudo De Vocês Pra Vocês Seguirem Com Estudo Eficaz Pra Conseguir Realmente Evoluir No Inglês Então Agora Que Volte Na Aula Anterior E As Outras Também Tem Muita Aula Bacana Aqui No Canal Mas A Aula Anterior Foi A Primeira Aula Desse Ano Eu Dei Várias Técnicas Várias Dicas Pra Vocês Planejarem O Estudo De Vocês E Conseguirem Estudar De Forma Eficaz Porque Não Adianta A gente Estudar Muito Se Não Tá Sendo Eficaz A Maneira Correta Tá Qualidade É Muito Mais Importante Do Que Quantidade E Aí Vocês Vão Ver Isso Ao Longo Das Aulas Aqui Então Assista A aula Anterior Que Tá Muito Bacana Para Vocês Planejarem O Estudo De Vocês E Ao Longo Desse Ano A Gente Estudar Bastante Inglês Juntos Combinado So See you The Next Time Vejo Vocês Aí Na Próxima Vez Na Nossa Próxima Aula Lá No Instagram A gente Tem Conteúdo De Inglês Todos Os Dias E Aqui No Youtube Pelo Menos Duas Vezes Na Semana At least Twice A Week Pelo Menos As Aulas Ao Vivo Sempre Sábado E Quarta E Esporadicamente Algumas Outras Aulas Aqui Para Vocês Praticarem So Study A Lot Do Your Homeworks Estudem Bastante E Façam O Dever De Casa Que Eu Deixei Os Deveres De Casa Que Eu Deixei Aqui Para Vocês Para A gente Se Ver Na Nossa Próxima Aula See You Next Class Guys Bye Bye